Olá, bem-vindo a mais essa aula do curso de Vray para SketchUp. E na aula passada deixei renderizando aquela imagem do estúdio, aquela imagem simples, e esse aqui foi o resultado. O que eu queria contar nessa aula é sobre essa janela Vray Frame Buffer. Caso você tenha fechado, essa janela eu consigo abrir aqui no Open Vray Frame Buffer. Ou, se você tiver com o Asset Editor fechado, você também consegue clicar aqui nesse ícone Frame Buffer. Então eu vou deixar ela aberta aqui, não vou deixar o Asset Editor aberto, vou deixar somente essa janela. E eu quero contar algumas coisas. Ficou, dá para você perceber que ficou aí escuro. Eu consigo controlar agora várias informações aqui no próprio Frame Buffer. Então, uma delas, eu vou abrir aqui esse Show Correction Control. Então, vou clicar nele, ele abre aqui essa aba lateral. É onde eu consigo controlar, vou te contar aqui os principais controles. O Exposure, por exemplo, você clica para ligar o Exposure e controla aqui a exposição de luz. Então, esse aqui é um controle muito importante, muito legal, porque às vezes você não ficou com o projeto tão iluminado, você consegue controlar aqui na exposição. Também posso controlar aqui Contraste, mais Contraste, menos Contraste. E posso controlar o Highlight Burn. Highlight Burn, ele deixa aqui, quanto mais para a direita, as partes claras ficam mais claras. Quanto mais para a esquerda, as partes mais claras ficam mais escuras. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso um pouco mais visível. Aqui, ó, ficou um pouco melhor. Então, quanto mais para a esquerda, essa luz que está batendo aqui do lado esquerdo da imagem, ela fica mais escura. Quanto mais para a direita, ela fica mais branca, tá? Então, você pode controlar manualmente aqui, a ponto de não deixar a luz explodindo, né? Se a luz fica muito forte, explodindo demais, o desenho fica muito feio e aí você perde a sua perspectiva, a sua renderização. Então, eu consigo controlar aqui, vou deixar a exposição mais ou menos nessa posição. Nessa posição, achei que ficou boa a imagem, tá? E também consigo controlar o White Balance. Vou ligar aqui o balanço de brancos. Então, quanto mais para a esquerda aqui, ele vai deixar mais azulada a minha imagem. Quanto mais para a direita, ele deixa a imagem um pouco mais amarelada, um pouco mais natural. Então, a gente precisa controlar aqui, conforme o que a gente conhece de iluminação. Dificilmente você vai ter uma luz muito azulada. Então, você controla aqui a temperatura da cor. Eu não quero a imagem muito brancona, muito azulada. Vou deixar um pouco mais para a minha direita, tá? Então, deixei ligado aí o Exposure, o White Balance, o Rue Saturation, que eu vou também usar aqui. Caso você precise mexer aqui na saturação da imagem, ela pode ficar até preto e branco. Ou então, mais saturação. Ela vai ficar com muito forte aqui as cores. Eu costumo, na hora de controlar uma imagem, uma renderização dessa, eu tiro um pouco da saturação. Porque a renderização, às vezes, fica com as cores muito pesadas, muito fortes. Então, você controla manualmente aqui. É claro que isso pode ser feito também em uma pós-produção, mas se eu já puder deixar a imagem de saída do Vray já controlada, melhor. Eu tenho menos pós-produção depois. E o Lightness, você vai deixar aqui o ambiente mais claro, mas você percebe que ele é muito, muito sensível. O valor original dele aqui é zero. Vou colocar como zero. E aqui no Rue você consegue controlar aqui a tonalidade das cores, tá? Olha aqui, você vê que mudou totalmente a cor do vermelho da cadeira e da esfera. O preto acabou não mudando, tá? Porque o preto não tem nenhuma cor. E o zero aqui é o valor original, tá? Então, é legal porque você pode controlar aqui também um pouquinho a tonalidade, caso a tonalidade da sua imagem não tenha saído conforme você deseja. Vou deixar aqui como zero. Vou deixar a saturação um pouco mais alta também. E vou recolher. O Color Balance também posso ligar. Vou controlar aqui as cores no geral, tá? Porque eu estou controlando todas as cores. Posso controlar apenas as sombras, as cores das sombras das partes mais escuras. Então, esse aqui é um controle que eu uso muito também no Photoshop, tá? Mas você já consegue deixar ele controlado aqui antes de sair do V-Ray. Vou deixar essa configuração desligada. Eu não uso muito ele aqui no V-Ray. E o Levels também é um controle bem sensível, né? Caso você precise tirar aí um pouco dos brancos, precise tirar um pouco dos pretos, você consegue controlar aqui nos Levels. Olha lá, tirei um pouco do preto, do escuro. Ele vai ficando com a imagem cada vez mais branca até que começou a explodir demais as luzes aqui, tá? Não fica muito legal. Então, tem que tomar cuidado com essa configuração. Vou deixar um pouco mais para a esquerda aqui. Porém, eu prefiro trabalhar aqui com as curvas, tá? Com o Curves, porque o Curves eu consigo trabalhar. Clico nesse cantinho e ele me dá um ponto de controle, tá? Geralmente o Curves vem padrão, vem com uma linha reta aqui. E você clica aqui no canto esquerdo e controla manualmente os contrastes e o brilho da imagem, tá? Eu gosto muito de trabalhar aqui com as curvas. Mais aqui do que no Photoshop, numa pós-produção, tá? Porque aqui eu gosto bastante desse controle manual. Então, vou deixar aqui como eu acho que precisa controlar a imagem. Olha lá, deixou com... Não ficou explodindo a minha iluminação, tá? Vou tirar um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. Fiquei satisfeito. E aí existem outros controles de filtros, por exemplo, o LUT, o OSC, o ICC. Esses aqui são mais complicados de encontrar, alguns mapas, tá? Mas o LUT ainda é possível encontrar. Vou utilizar aqui um mapa que eu tenho, né? Tenho algumas coisas aqui, por exemplo, vou usar esse Contrail aqui. Pronto. Ele me dá um filtro, tá? Como se tivesse um filtro na minha lente, um filtro na minha câmera. E você pode ativar ou desativar, tá? Existem outros que você pode usar também. Alguns não são lá muito interessantes, porque ele não fica com uma tonalidade muito boa. Ele fica muito forte, né? Então você esmaeceu demais aqui a imagem, tá bom? Então o Background, caso você precise usar um fundo, um fundo de um céu, por exemplo, tá? Você pode utilizar aqui, procurando uma imagem. Eu acabo usando lá no Photoshop, tá? Eu costumo fazer pós-produção. Alguma coisa aí de Photoshop na pós-produção, eu vou contar pra você como que pode ser feito essa pós-produção, ok? Então todos esses controles aqui eu consigo gravar aqui onde tá o botão Globals. Vou clicar aqui no Globals e vou clicar em Save. Vou salvar aqui na pasta do nosso curso. Vou chamar aqui de Esferas. Pronto. Tá gravado, né? Então, conforme você sai e volta aqui no SketchUp, no Silver Ray, se você fechar o programa e você perder esses controles aqui, ó. Voltou a imagem original. Você simplesmente clica lá no Globals e faz um load da imagem. Você vai carregar essa imagem em Esferas. Abrir. Pronto. Ele trouxe toda a configuração que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Então isso aqui é super importante usar, porque se você perder isso aqui, você vai ter que controlar e configurar tudo de novo. Não é um trabalho tão simples, tá? Isso demora um tempo, exige um tempo aí da gente. Então, aqui alguns outros botões. Por exemplo, eu posso clicar no Render. O botão de Render é o mesmo que tá aqui na minha barra de ferramentas. Ou o Stop, caso você deseje parar o Render no meio do caminho, tá bom? Então, tem outra função aqui que é o Region Render, que você pode renderizar apenas um trecho, né? Caso você precise fazer um teste apenas nessa cadeira, você consegue fazer só dentro desse retângulo vermelho que eu fiz. Vou clicar aqui no Render pra você perceber. Então, vou iniciar de novo. Olha lá. Ele tá renderizando apenas aqui dentro do retângulo vermelho que eu criei. E o que é legal é que, de repente, você pode fazer apenas um pedacinho. Não preciso fazer a imagem inteira, né? Posso fazer alguns testes aí pra perceber como tá o brilho dessa esfera, por exemplo. Então, são testes que eu posso ir fazendo. Outra função que eu acho legal é... A hora que eu tô renderizando, você pode utilizar esse botão, que é o Follow Mouse. Então, esses quadradinhos aqui na hora da renderização, eles vão seguindo o mouse, ó. Onde eu vou levando o mouse, eles vão seguindo e fazendo o processo de render. Eu gosto bastante porque, às vezes, eu quero começar a renderizar aqui nessa parte de baixo. Eu quero perceber como é que tá essa sombra. Então, eu levo o mouse lá e ele vai perseguindo aí pra mim, tá bom? Então, outra coisa é o salvamento das imagens, né? Então, quando você fez a imagem, eu tenho aqui o RGB Color e o canal Alpha. Eu posso criar lá no Asset Editor outros canais, como eu falei pra vocês, né? No Render Elements. Aqui tem vários canais que eu posso utilizar. E depois que eu faço a renderização, eles aparecem aqui. Eu também posso pedir pra salvar um por um, né? O canal Alpha ou o canal RGB. Aqui, quando a gente estiver renderizando outro trabalho, vou colocar alguns canais e vão aparecer todos aqui. Aí, a gente pode ir salvando um por um, tá? Ou então, lá no Asset Editor, eu peço pra fazer o salvamento no Render Output. Eu peço pra fazer o Save Image. E aí, eu escolho um local. E aí, automaticamente, ele vai salvar todos os canais ao mesmo tempo, tá? Eu acho mais vantajoso você utilizar aqui o Save Image. Porque você pode deixar renderizando e fazer outra coisa. Não preciso ficar aqui acompanhando até esperar finalizar o render pra salvar, tá? Ele salva automático e eu acho isso muito interessante. Então, vou fazer um teste aqui. Vou salvar essa imagem primeiro, né? Vou chamar ela aqui. Posso colocar vários formatos. Um formato muito bom que perde muito pouca definição é o formato TGA. O formato TIF também é um bom formato. E eu posso... Pra fazer esse teste aqui, eu vou usar o JPEG, que é muito comum, tá? Vou chamar de Esferas. Pronto, salvei aqui a minha imagem, tá bom? Então, esse processo aqui de salvamento também é super tranquilo. Não tem muito segredo, ok? Gosto muito de usar aqui também o histórico, tá? Então, eu vou clicar aqui no meu histórico. Porque o histórico, você... Eu vou ativar aqui um local pra gravar o meu histórico. Vou criar uma pasta aqui chamada histórico. Pronto, vou salvar aqui no histórico, né? Selecionei essa pasta. Então, tudo que você salvar agora vai ficar no histórico. Então, eu vou clicar aqui, ó, no Save. Ele salvou pra mim. Conta o tamanho da imagem, ó, que tem 636 por 477. Demorou 25 segundos pra fazer o render. Ele demorou 25 segundos porque foi aquela janelinha que eu fiz, tá? Se eu, por exemplo, mudar alguma informação, eu vou mudar aqui a cadeira de lugar, tá? Vou fazer um novo render. Vou mudar aqui a ordem e vou pedir pra renderizar novamente. Olha lá, fez uma segunda renderização. Eu vou parar aqui no meio do caminho. Vou clicar o Stop. Assim você já vê esse trabalho também. E vou clicar em Salvar. Pronto, então ele salvou aqui, ó, duas imagens. Um teste e uma imagem finalizada, tá? Então, você clica duas vezes na imagem 2. Ele apareceu aqui a imagem anterior e a próxima imagem, tá bom? Então, o legal é que você abre e fecha o V-Ray. Ele continua com o histórico aí. Então, é muito interessante utilizar, tá? Porque você pode precisar fazer até comparações, né? Utilizar aí o teste A, B, né? Vou chamar essa aqui de A. Essa aqui de B. E agora eu tenho o teste aqui, ó. Posso correr pra lateral direita. Ele mostra a imagem 1. Pra esquerda ele mostra a imagem 2, que eu selecionei aqui como A e como B, tá? Então, isso é legal pra você fazer um primeiro teste. Vamos supor que você faça um teste de reflexo com essa esfera. Então, você consegue mostrar a esfera 1 e a esfera 2. Como é que ficou o reflexo de cada uma, tá? Então, esse teste é muito legal. Vou desligar aqui o A e o B, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer é desligar aqui, ó. Remover o meu histórico. Seleciono a imagem, removo o histórico e acabou, tá? Não tenho mais o histórico, só renderizando novamente. Então, é isso aí. São algumas configurações do Frame Buffer. Agora, você percebe que quem utilizou já o Vray mais antigo, percebe que o Frame Buffer, ele tem muito mais funções, tá muito mais simples de trabalhar com essas funções do Frame Buffer. E ele te permite aí esses controles maiores de exposição, de highlight burn, tudo aqui no Frame Buffer. Então, é isso aí. Eu contei aqui as principais ferramentas aí do Frame Buffer. E conforme a gente for renderizando outros trabalhos, a gente utiliza novamente, vou utilizar aqui durante o curso todo o Frame Buffer, esses controles todos aí para os nossos testes, para os nossos exercícios, tá bom? Nos vemos, então, na próxima aula. Até mais!